canal adão bispo viado seja bem-vindo ao canal do java jones aqui é o canal onde eu vou fazer os memes mostrar os memes pra galera os memes que o próprio real david jones não pode fazer e aqui a gente vai fazer porque aqui a gente não tem papo na língua que a gente pode zoar vai zoar pessoal pede pra zoar zoa isso aí java jones então vou zoar aí o que que é os memes pessoal tá pedindo esses memes já tem um tempo já tem mais de uma semana vagabundo é foda hein vagabundo porra aí vagabundo ver aqui fala hoje mesmo que o java jones coloca lá rapaz vai dar problema não o javinha concordou então vamos lá para os memes sem mais delongas aqui se você tiver achando ruim a velocidade que eu tô falando você coloca a velocidade 0.85 o david jones original ele fala muito mais rápido ele é mais rápido que o flash então não tem problema você pode colocar a velocidade velocidade aí velocidade 0.75 que você vai ver falando em câmera lenta então vamos lá para os memes olha esse meme aí ó vagabundo é foda em brasileiro olha aí ó aí o pessoal vai e liga uma coisa com a outra só isso aí ó calor do caralho aqui ó minha barbinha tá toda suada mas tudo bem se eu ligar o ventilador aqui vai fazer o barulho do caralho vocês vão assar um e vai escrever nos comentários aí que o barulho tá chato 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 pra caralho dislike mas aí ó o lula rodou por causa do apartamento o lula chorou é foda em ligar fizeram a ligação aí vagabundo é foda aí chorando e enxugando com dinheiro olha as notinhas azulzinha dessa aí manda as notinhas dessa azulzinha pra mim aí ó caixa 2 pessoal aí ó quem não se inscreveu aí quem tá aí não apoia-se aí muito obrigado pra vocês apoiadores que estão aí na descrição e obrigado aí vagabundo é foda e manda dinheiro pra mim aí também que eu quero escolher meus lágrimas com uma notinha de peixe de 100 reais aí é foda aqui ó não é meu filho é filho do lula pessoal da direita e esquerda tá rolando treta aí sempre vai rolar esse negócio aí de fazer esses meses essas montagens aí o pessoal da corrupção brasileira memes um abraço aí corrupção brasileira memes aí tá aí ó o chapeuzinho do Daniel Gentili ó make mamata greet again ele tem lá make make zoeira again ele tem o chapeuzinho lá tudo aí agora vai ter isso aí eu quero chapeuzinho desse aí que puder mandar aí pelos correios pode mandar aí que o Java Jones já tá aceitando aí tá aí ó bandido bom é bandido morto ai pai para aí temos aí outra arte de anime aí né chorando temos aí ó o Rolando Lero olha o becinho ó becinho olha o becinho dele olha o becinho é o que eu sei de fazer o becinho dele porque meu becinho sai meio torto pro lado mas tudo bem aí ó a previsão dos Simpsons como sempre tem sempre um zoeiro meme dos Simpsons aí falando que fez a previsão de alguma coisa que tá rolando né ah vagabundo é foda hein bimba olha a arte com a bandeira americana aí olha só que bonito olha só olha essa aqui essa aqui é boa a frase do meu pai bandido bom bandido morto era brincadeira joeira hein gente joeira já vinha arte de laranja enxugando com um dinheirinho aí olha só o dinheirinho olha a outra aqui ó vagabundo é foda hein pimba isso aqui ó ó já tá pronto boneco inflável é só acertar em pimba acertar não é moleira isso aí em lugar de bandido é na cadeia ou no senado os memes aí os memes olha só esse meme aí ó a previsão desse meme ó o bolsonaro chutou o bichuleco do lula na época e agora é o bichuleco do filho bomba bolsonaro acusa filho de ser verdadeiro pai de fraco lula rebate se fosse meu filho STF não teria arquivado o processo dele tudo aí ó mistura os memes do bolsonaro com o lula aí pessoal não sabe né vagabundo é foda vagabundo é foda mas aí será que nas próximas manifestações anticorrupção vai ter o boneco inflável vagabundo é foda em pegaram e misturaram boneco inflável aí ó Flávio 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 entendeu vagabundo é foda em eu tenho que explicar isso aqui pra vocês é preciso né é preciso inflável 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 viu vagabundo é foda em aí tá outro meme aí que o pessoal colocou aí quem precisa de foro privilegiado é vagabundo tá vendo aí passado e futuro e presente né futuro presente passado passado que tá faltando que tá fazendo as coisas do passado do futuro vagabundo é foda em porra essa aqui agora pra fechar os dos meses e os meses os meses do Flávio da treta né lembrando aqui que quem vai determinar tudo isso aí a justiça viu ninguém tá falando que os mesmos que estão falando aqui na bandeira nem me tira dessa aí ó tira dessa aí ó os meus problemas você deve esquecer o STF vai fazer vai esconder Hakuna Mamata é isso aí pessoal se você gostou aí do Java Jones vai lá no grupo do Facebook coloca lá os memes lá coloca aí esse meme aqui serve para o Java Jones fazer uma reação no canal do Java Jones porque o David Jones original não pode fazer porque isso aí é politicamente correto e vai dar muito problema então coloca aí manda aí manda lá no grupo do Facebook aí é isso aí até a próxima aí pessoal falou rapaziada tá pegando fogo bicho chama o bombeiro lá